Você sabia que Cristiano Ronaldo sozinho marcou mais gols na Liga dos Campeões do que outras 118 equipes? É sobre esse e vários outros recordes do Cristiano Ronaldo que eu vou falar no vídeo de hoje do canal do Nicola. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e decidi abrir uma exceção em meio aos vídeos de clubes brasileiros para falar sobre os feitos de Cristiano Ronaldo, principalmente depois dos três gols marcados em cima do Atlético de Madrid que garantiram vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões a Juventus da Itália. O Cristiano Ronaldo emplacou a quinta eliminação consecutiva do Atlético de Madrid, ou seja, o português ampliou sua fama de carrasco do time espanhol. O que mais chama a atenção é que o Atlético de Madrid havia feito 2x0 no jogo de ida e contava com um excelente retrospecto de Diego Simeone contra italianos na Liga dos Campeões. Em sete jogos, os times do Simeone só haviam levado um golzinho apenas, pois veio o Cristiano Ronaldo e marcou dois de cabeça e outro de pênalti para colocar a Juve na próxima fase e para, mais uma vez, eliminar o time colchoneiro. Com mais desses três gols, o Cristiano Ronaldo chegou a incríveis 124 gols em 160 partidas disputadas na Liga dos Campeões. Isso equivale a uma média de 0,78 gols por partida. Uma média impressionante de quase um gol por jogo na história da Liga dos Campeões. Só um jogador tem melhor média do que o Cristiano Ronaldo. Trata-se de Lionel Messi, com média de 0,82 gols por jogo. Desde que a Liga dos Campeões foi criada, 140 times já disputaram a competição europeia, a mais tradicional e charmosa do planeta. Pois saiba que desses 140 times, 118 fizeram menos gols do que o Cristiano Ronaldo sozinho. São 124 gols para o Cristiano Ronaldo contra, por exemplo, 118 do Atlético de Madrid. Isso quer dizer que o Cristiano Ronaldo sozinho fez mais do que todo o Atlético de Madrid na história da Liga dos Campeões. Com os três gols em cima dos espanhóis, nessa terça-feira, o Cristiano Ronaldo chegou a incríveis 8 hat-tricks. Quando o jogador marca três gols numa mesma partida, se igualando a Messi. São os dois recordistas de hat-trick quando o assunto é Liga dos Campeões. Mas talvez a maior façanha de Cristiano Ronaldo, quando o assunto é Champions League, esteja ligado ao seu desempenho em mata-matas. São 63 gols em jogos eliminatórios, contra 40 de Messi, que aparece na segunda colocação. Ou seja, 23 gols a mais na comparação com o argentino. Na sequência aparecem o alemão Thomas Müller com 21 gols e o polonês Lewandowski com 19. Aí você pode estar se perguntando o que falta para o Cristiano Ronaldo. Ele ainda pode alcançar duas marcas muito importantes ligadas à Liga dos Campeões. Com os atuais cinco títulos, ele está um de se igualar a Gento, o maior campeão da história da Champions League, com seis taças levantadas. Se o Cristiano Ronaldo for campeão da Champions League nessa temporada com a Juventus, ele também vai se igualar ao holandês Sidorff e ao camaronês Samuel Eto'o, os únicos na história da competição a conquistarem três títulos de Champions por três equipes diferentes. O Sidorff ganhou por Ajax, Real Madrid e Milan, enquanto o Samuel Eto'o venceu por Real Madrid, Barcelona e Inter de Milão. Vale lembrar que ele não jogou pelo Real Madrid, mas ele fazia parte daquele elenco campeão. Para fechar o vídeo, eu queria deixar uma pergunta para você. O Cristiano Ronaldo aparece em que lugar? Na lista dos maiores atletas que você viu jogar. Para mim, ele aparece na segunda colocação, muito perto do Lionel Messi. Aí do argentino que não abre o olho nessa reta final de carreira, ele pode sim ser ultrapassado pelo português. Eram esses os impressionantes números de Cristiano Ronaldo que eu tinha para passar para você. Espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou não esqueça de dar um like. Quem não se inscreveu no canal ainda se inscreva, por favor. E também aproveito para agradecer todos aqueles mais de 67 mil que já se inscreveram no canal do Nicola, com menos de 100 dias de existência. E aí para arrematar, queria pedir para você acionar o sininho, assim toda vez que eu gravar um material novo, você é notificado. Além de usar o espaço para comentários, para deixar de pergunta, dúvida, sugestão, aquilo que você quiser. Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço!